Eu vim aqui falar pra vocês hoje sobre uma dúvida, que é as pessoas perguntando se podem ter as imagens dos guardiões em casa, tá? Pode e deve, tá? Porque o guardião tá ali pra te proteger. Aí as pessoas vão falar, ah, mas não pode, porque atrai quiumba, aquela velha história. Não esquece, tá? E se a pessoa pode consagrar ela mesma essa imagem, eu tenho que levar no terreiro. Gente, se você participa de um terreiro, leva pra cruzar no terreiro. Agora, se você não participa de um terreiro, você mesmo vai lá e cruza a sua imagem em casa. Porque quem vai cruzar e põe energia nessa imagem é o seu guardião, tá? Não é o pai de santo, não é o sacerdote. Você consegue fazer isso na sua casa. Então, comprou a imagem? Eu não sei quem é meu guardião. Comprou uma imagem que não tenha nome escrito, tá? E tudo bem, você se refere ali como a moça, o moço, o meu guardião, minha guardiã, meu compadre. Não tem problema nenhum. O que vocês vão fazer, gente? Chegar em casa, pega a imagem, tá? Pega um pouquinho de pinga com álcool, dá um banho ali na imagem pra retirar a energia da loja, tá? E vocês vão cruzar essa imagem depois, tá? Como que cruza? Já compra uma pembinha preta, tá? Como é uma imagem de esquerda, compra uma pembinha preta, tá? Deve ser uns 50 centavos na mesma loja da imagem. Vocês vão fazer nove cruzes ali, tá? Em cada imagem. E vai colocar ela em um lugar, tá? As duas. As duas, acende uma vela pra cada uma, pede pra que os seus guardiões tragam a energia dele pra aquela imagem. Traga a proteção, traga um ponto de força, tá? Um ponto de defesa pra vocês e por aí vai. Vai conversando e vai fazendo os pedidos que você quer, tá? Deixa de um dia pro outro, tá? Ali na vela. Depois ela está pronta, gente. Está pronta, consagrada em nome dos seus guardiões, com toda a força e toda a proteção da imagem. Vão falar, não, mas não vale porque tem que ser o sacerdote. E não tem diferença nenhuma entre você e um sacerdote a não ser conhecimento, tá? Eu tô passando aqui o que eu faço e funciona, tá? Então já é um conhecimento. É só pegar. Vocês não são menos do que um sacerdote, tá? Vocês vão lá e façam o cruzamento das suas imagens e sejam felizes, tá bom? E vocês vão ver que vai mudar muito a energia da sua casa. Porque a presença do guardião na sua casa vai ser muito boa. Ah, e lembrando, isso é uma firmeza pra você fazer o culto ao seu guardião, tá? Não é pra você fazer incorporação. Porque daqui a pouco a pessoa fala, ah, tá montando altar em casa. Não, gente. Incorporação tem que ter uma experiência. Isso aí é pra você prestar o culto, pra você ficar perto, pra você ir lá conversar quando precisa, tá? Também não vai ser uma firmeza de defesa do tamanho do mundo. É uma imagem onde você vai ali e referir ao seu guardião que vai te proteger e vai te trazer paz também, tá bom? Um beijo.